Cerca de 850 mil pessoas serão abrangidas na segunda fase de vacinação contra a cólera, que arrancou esta segunda-feira na cidade da Beira e nos distritos de Buz e Nhamatanda, na província de Sofala. E 250 mil pessoas deverão ser abrangidas, igualmente em Cabo Delegado, na cidade de Pemba e nos distritos de Mucuf e Metus. Estas regiões foram fustigadas pelo ciclone Idai e Kennedy nos meses de março e abril últimos. As autoridades prevêem que a vacinação cria imunidade por um período de cinco anos, o que deverá travar a transmissão nas regiões onde há deterioração das infraestruturas e águas estagnadas. Resultado dos ciclones representavam um risco. De recordar que a primeira fase decorreu nos meses de abril após ciclone Idai, na província de Sofala. Transcrição e Legendas Pedro Negri